Nas sentenças abaixo, apenas A e D são proposições. Então, família, aqui é uma questão que envolve a definição de proposições lógicas. É uma questãozinha conceitual que envolve a definição de proposições lógicas. Legal? Então, eu já interpretei a questão, já sei qual é o assunto. Método dos 50, já tem meio caminho andado, já sei qual é o assunto. Ele está falando ali de definição, está falando ali de conceito, de proposições lógicas. Legal? É assim que nossos alunos agem aí nas provas. O cara bate o ouro e já sabe, porque ele faz vários exercícios lá no curso. Então, ele já sabe, ele vai bater, opa, isso aqui é uma questãozinha de conceito. É uma questão sobre proposições lógicas. Legal, de definição. Interpretou, resolve. Aí, qual é o bizu para resolver? Aí entra a segunda técnica. Qual é o macete? Qual é a forma correta de se resolver esse tipo de questão? O bizu aqui é você saber as exceções. O que não é proposição lógica. Proposição lógica é toda declaração afirmativa ou negativa de sentido completo, a qual se pode atribuir, dentro de um certo contexto, apenas dois valores lógicos possíveis, ou verdadeiro ou falso. Eu falo para você aqui a seguinte frase. Ricardo é médico. Por mais que você não conheça Ricardo, com certeza essa declaração tem sentido completo, e ela pode ser verdadeira ou falsa. nunca as duas coisas ao mesmo tempo. Então, essa proposição, essa declaração, perdão, é uma proposição lógica. Legal? Se tem valor de julgamento, é uma proposição lógica. Agora, será que toda declaração, será que toda frase pode ser considerada uma proposição lógica? Aí, entra as exceções. Vamos lá. Qual é o bizu aqui? Vamos lá. Frases, né? Interrogativas, exclamativas, declarações sem verbos, verbos no imperativo, e sentenças abertas não são consideradas proposições lógicas. Então, todas essas situações não constituem proposição lógica. Aí ficou fácil, né? Da gente analisar. Vamos lá. Aqui, a letra A. 12 é menor que 6. Isso é uma proposição? Sim. Por que é uma proposição? Porque pode ser verdadeiro ou falso, né? É uma declaração de sentido completo, né? É uma declaração onde você consegue entender, ela tem um sentido completo, e ela pode ser julgada como verdadeiro ou falso. Então, é uma proposição. Sim. Legal. B. Vamos lá. Analisando aqui o B. Para qual time você torce? Interrogação. É uma proposição? Então, coloca aí no bate-papo. Vamos ver se você está prestando atenção. Só estou te dando aqui o néctar. Estou indo direto ao ponto. Não estou aqui de queri-queri-corococó, te enchendo de coisa. Não. Estou te passando aqui só o bizu. Se não é vudu, é bizu. É uma dica muito legal. É o que você precisa para fazer a prova e gabaritar. É as exceções. Opa, Marcão falou ali. Frase interrogativa. Então, não é proposição. Está nas exceções, então não é proposição. Vamos lá. X mais 3 maior que 10. Aí entra a questão aqui da sentença aberta. O que é sentença aberta? Sentença aberta são declarações que geram uma certa indeterminação. Que é esse caso aqui. X mais 3 maior que 10. Você sabe o valor de X? Não. Então, gerou ali uma indeterminação. Se gerou uma indeterminação, é uma sentença aberta. Então, não é a proposição lógica. Ele é médico. Ele quem? Então, seria um outro exemplo de sentença aberta. Por quê? Gerou uma indeterminação. Então, se ele não especificar, é sempre uma indeterminação. Caracteriza a sentença aberta, logo, não é uma proposição. E a letra D? Vamos lá. Existe vida após a morte? É uma declaração de sentido completo e, com certeza, pode ser julgada como verdadeira ou falsa. E não está aqui em nenhum dos casos. Então, é uma proposição? Sim. Então, das quatro sentenças, apenas a A e a D são proposições. E é exatamente o que ele está falando aqui. Então, na nossa prova, esse item estaria o quê? Certo. Opa, gostou dessa dica? Então, se você quer acertar 80% ou mais na prova de raciocínio lógico do INSS, então você precisa vir para o grupo dos 5% no nosso curso para o INSS. Está aqui o link na descrição para você fazer a sua matrícula e chegar ao seu próximo nível no raciocínio lógico gabaritano e usando a seu favor. Você sabia que 95% dos estudantes saem do ensino médio sem um conhecimento adequado? E apenas 5% tem esse conhecimento adequado. Logo, são esses que passam no concurso. Então, se você quer passar no concurso, você precisa usar o raciocínio lógico a seu favor. Então, já clica aqui na descrição e faça sua matrícula no nosso curso do INSS e venha para o grupo dos 5%, o grupo de alunos que estão acertando 80% ou mais em qualquer prova de concurso utilizando o método MPP para gabaritar. Tamo junto, para cima deles e vejo vocês nas aulas do curso. Até lá.